Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Nicolas Tagliatti e hoje eu tô aqui trazendo para vocês mais uma exclusividade da imobiliária. Estamos novamente naquele condomínio queridinho de muitos de vocês aqui que é o Colinas Parque. Eu confesso também é um queridinho meu, afinal hoje tem sido o melhor condomínio com relação a custo-benefício aqui em Araruama, tanto para investimento quanto para moradia, diante de tudo que ele oferece e também pelo preço dos imóveis e do condomínio. Então você vai acompanhar cada detalhe comigo aqui de um imóvel maravilhoso, no qual eu já começo aqui te chamando para observar um pouco dessa fachada muito charmosa, traz detalhes coloniais, ainda assim com pegada moderna nas cores, por exemplo, do cinza com o branco, contrastando. Vocês vão gostar bastante aqui da amplitude dos cômodos e, gente, uma casa de três quartos, sendo todos suítes com terreno independente indo lá atrás, com área gourmet, de lazer e piscina. Então fica atento que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes da gente começar o nosso tour, eu já te convido a se inscrever no canal, clicando aqui abaixo no botão vermelho de inscrever-se. E agora eu deixo claro também que a Tagliate está na região dos lagos toda, atuando tanto na venda quanto na locação com excelência. Então está com seu imóvel disponível aí? Deixe que a gente trabalhe ele para você, faça contato conosco aqui abaixo. E para começarmos o nosso tour, nada melhor do que começarmos aqui pela sala. Somos recebidos por uma porta de madeira pivotante que nos dá acesso a esse ambiente aqui. Gente, que salão que é? Eu vou fechar aqui a porta para não bater e eu vou até lá o final do cômodo para você ter uma noção da dimensão. Olha só, gente, que sala grande. É uma sala tranquilamente para dois ambientes. Temos também um projeto luminotécnico muito rico em detalhes, gesso aqui para todos os lados com bandejas e spots, iluminações diretas e indiretas que você tem como colocar aqui. Vou pedir para ela agora te mostrar a sala de um outro ângulo, para você também ver como a iluminação natural aqui é muito presente. Afinal, olha o tamanho dessa janela. Olha só, gente, tem mais de dois metros aqui de janela tranquilamente. Aqui na frente, vaga coberta para dois carros e descoberta para mais dois. Então o espaço você tem de sobra. Então a dinâmica do vídeo vai ser a seguinte, começando pela sala, vamos aos quartos e depois seguimos cozinha e área de fora, área externa. Bom, como dito, a casa tem três suítes. Toda a casa revestida no porcelanato. Detalhe aqui de gesso nos cortineiros também. E aqui você já vai ver o nível de acabamento do banheiro. Esse aqui é o primeiro. todos eles seguem um padrão bem parecido, cuba sobreposta, o destaque do porcelanato madeirado no box. Todos os boxes já com blindex. Então você vai percebendo o nível de qualidade da casa. Portas, você vê, ó, de madeira maciça. Não são aquelas semi-ocas como temos em muitas casas por aqui também, também não. Então, primeira suíte lá no final, segunda suíte aqui no meio. Também tem aqui o seu banheiro independente, por conta do recorte da casa. Esse aqui tem um padrão diferente. suíte. Voltando para o corredor, além das três suítes, é lógico que temos que ter um lavabo social. E aqui, virada para a frente do imóvel, mais uma suíte. Olha só o tamanho desse banheiro. Ele realmente parece ser o maior. Uma pedra que vai fora a fora ali pelo sanitário. Um quarto de bom tamanho. ressalto, inclusive, que é uma construção nova. Então, a gente tem aqui bastante tomada. Tem tubulação com ar-condicionado split. Tem esses detalhes de sanca aqui nos cantinhos, no cortineiro. Então, muito detalhe bacana para vocês virem conferir pessoalmente. O número do nosso setor de atendimento está aparecendo aí na tela. Então, você que quer conhecer essa e outras casas de qualidade aqui na região dos lagos, conte com a Tagliate, conte conosco e chama a gente aqui no número de atendimento. Em algum lugar na tela está aparecendo. Saindo aqui da sala, a gente passa direto aqui para a cozinha da casa. É uma cozinha realmente menor, visto que focaram aqui o espaço na sala em si, para ter toda essa amplitude. Mas, ainda assim, uma cozinha muito boa, muito prática para o dia a dia. Toda revestida e isso é muito bom. Janelão aqui na frente da cuba dupla. Olha que bacana essa cuba aqui, aqui, com esse torneirão gourmet aqui que sai água de tudo quanto é lado. Realmente bem bacana. E aqui você consegue ver a conexão que você tem com o restante do terreno, com quem está na piscina, com quem está na área de churrasqueira. Então, tem uma integração muito legal com o lazer. Então, aqui, bancadão fora a fora em L, parte seca e molhada. E agora, vamos para o exterior da residência. Passa aqui para poder não bater. E aí, meu querido e minha querida, é agora que eu te chamo para comentar aí abaixo no vídeo. O que você acha de um espaço como esse? Dá ou não dá para curtir com os familiares, com os amigos? Olha que espaço fantástico que você vai ter aqui na área externa da sua casa. A área interna já é fantástica. Vocês acabaram de ver comigo. Lindíssima e muito bem dividida. Afinal, três suítes, né? Mas olha só a amplitude que você ainda tem nessa área de trás. A casa é grande. Aí, muitos acham que chega aqui atrás e, de repente, não vai ter um bom aproveitamento do terreno. Aí, você se engana. Então, olha que espaço maravilhoso. Pela piscina que nós já passamos. Agora, a gente tem logo aqui, coladinho, uma área gourmet, churrasqueira de responsa aqui, para a gente poder marcar aquele primeiro churrasco, aquela comemoração da casa nova. Segue aqui na lateral com uma cuba, uma pia aqui. E, aqui no cantinho, nós teremos ainda um banheiro para poder se adequar e receber seus convidados aqui na área externa, sem precisar sujar a área interna. No cantinho aqui fica o espaço de área de serviço, que pode ser fechado depois, coberto, dividido. Não tem complicação. Essa aqui é mais uma exclusividade que a Tagliati Móveis traz para você. Então, eu fico muito feliz de poder mostrar casas lindas como essa e o valor dela de venda hoje está por 650 mil reais. Uma casa novinha, de excelente acabamento, no condomínio, onde julgo ter o melhor custo-benefício de Araruama hoje. Então, eu tenho certeza que, se você faz contas, vai gostar e vai vir aqui conhecer, porque a casa está incrível. No mais, eu agradeço a sua atenção até aqui. Aguardo vocês aqui nos comentários, dizendo o que você achou dessa residência, o que você achou de todo esse espaço, se dá ou se não dá, para curtir com a família e com os amigos. E agora, eu me despeço de vocês, mas eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!